Cajuína Carioca, oferecimento Governo do Estado, Piauí Terra Querida e Heron, Veste o Homem Atual. Eu com 6, 7 anos de idade, eu fiz a minha primeira peça, que foi em 84, que foi o Dito e Feito, dirigida pela Lúcia Coelho, que foi a primeira diretora do meu pai. Isso foi uma coisa muito legal. Logo em seguida, em 1985, eu fiz o meu primeiro filme, que foi o Com licença eu vou à luta, do Lui Faria, primo do Regis Faria, que tá aqui nos dirigindo. E aí faziam o irmão da Fernanda Torres, filho da Marieta Severo e do Strasser, que era um garoto autista. Então eu me lembro que eu ia gravar em cima do Sagres lá e tal, com os algodões na boca, assim, eu era criança, bem criança. As coisas foram fluindo, né? Aí fiz o meu primeiro trabalho na televisão, que foi o Tamanho Família. Era uma vertente, na verdade, da grande família, a primeira grande família, que eu acho que, se não me engano, era na TV Tupi, que era em preto e branco ainda. Era o mesmo modelo de sitcom, aquela família meio pobre e tal, assim, que passa o cotidiano da vida nas dificuldades, mas com muito humor. Era comédia. Depois de fazer essa série na Rede Marçal e tal, aí eu fui pra Globo, né? Porque meu irmão trabalhava na Globo, meu irmão era o Bacana, da Armação Ilimitada. Enfim, ele fez quatro anos de Armação Ilimitada, se tornou muito famoso também. É quatro que parecem quarenta. Isso, tô até hoje, ele com quarenta, ele é reconhecido como se fosse um Bacana, entendeu? E aí, eu enveredei ali pra Globo fazendo um episódio primeiro da Armação Ilimitada, que foi o menino que virou lama. Aí fui contratado pra fazer a Turma do Bacana, a Turma do Bacana, que tinha o Guimba, eu e o Geninho, a Paloma Duarte fazia a namorada do Bacana e tinha o Bolão também. E aí, fizemos um ano, aí logo depois disso, eu enveredei pras minisséries, que foi onde eu tive um contato com esse trabalho que era, na época, o mais sofisticado, né? O que começa é o quase cinema da coisa? É, não, mas bem antes de utilizarem linguagem cinematográfica na televisão. Era minissérie, mas era assim, era especial, né? Era uma obra de começo, bem e fim. Com manga, exatamente. Com manga, eu comecei fazendo Desejo, que foi justamente do Euclides da Cunha. Eu fiz o Kidinho, eu fiz acho que treze episódios. Depois eu me tornava o Marcelo Cerrado, né? Sim. Que fez os últimos episódios e morria com o Dilermando, que era o Guilherme Fontes, matando ele. E assim, mas foi um grande momento que eu tive mais contato com uma dramaturgia um pouco mais densa, né? E aí você faz Engraçadinha, né? Faz Engraçadinha depois com 16 anos. Aí fiz Barriga de Aluguel, que foi uma novela. Aí fiz Engraçadinha. Tá, e aí Rede Record, qual foi o ano que surgiu Rede Record? Aí Rede Record, surgiu em 2004, quando eu fui fazer... Depois do Tropa? Não, bem antes do Tropa. Meu pai foi chamado pelo Erval Rossano pra fazer a novela... Essas Mulheres? Não, cara. A primeira novela da Record, da teledramaturgia nova da Record, que foi Escravizaura. Escravizaura? Que foi escrita pelo Thiago Santiago, Bianca Rinaldi fazendo protagonista. Meu pai foi chamado pra fazer como ator e depois dirigiu. E por isso eu fui junto com ele nesse projeto, junto com vários amigos que estavam abrindo, né? Essa nova fase de televisão, né? No Brasil. Ou seja, que você abre uma bifurcação, né? É, a gente botou uma... Abriu uma concorrência, né? Abriu uma concorrência forte na teledramaturgia, que até hoje... Tá até aí. Lá em cima, né? Assim, incomodando no sentido, no melhor sentido da palavra. Dando oportunidade da gente poder trabalhar o mercado abrir, né? Os profissionais de televisão, de cinema, atores... Todo mundo tem mais mercado pra trabalhar. Então, começou ali depois disso. Depois da Escravizaura, eu retornando, fazendo cinema. É, fiz alguns filmes. Aí, pintou em 2006, dois anos depois disso, o Tropa de Elite. Fiz o Tropa de Elite, que foi a maior experiência de cinema pra minha vida, né? Acho que não é a vida de qualquer um. Como é que você pega o personagem? Eu quero muito que você esclarecesse isso. Então, amor. Porque rezam lendas, né? É, então. A verdade foi o seguinte. Existe um amigo meu que também está nessa produção, que chama-se Rafael Salgado. Sim, o Rafa Salgado. Que é o Rafa Salgado, que era, na época, o assistente de direção do Zé Padilha. O primeiro assistente de direção que propunha pro Zé Padilha atores, pessoas que ele já conhecia. Pelo Rafael também já ter sido ator, já ter trabalhado com a gente. Conheceu os atores bacanas do mercado, que talvez não fossem tão conhecidos. Mas que são extremamente profissionais e talentosos. E a gente fez esse núcleo. A gente, ele chamou pra fazer os testes. E aí foi uma bateria de testes de quase um mês, né? Foram três semanas e pouco. Com a Fátima Toledo, com o pessoal da polícia, né? Do BOP. A gente fazendo diversos exercícios. A princípio, eu passei pro Capitão Fábio, que foi o personagem que o Milen Cortaz fez. E fazendo esse personagem, a gente na terceira semana já de testes, né? De seleção de testes. Era de segunda a sexta-feira. A gente passava seis horas com a Fátima Toledo, dentro de um pensionato no Maitá. Alugado num salão gigante, onde a gente executava exercícios muito fortes, muito pesados. Muito desgastantes fisicamente, emocionalmente. Pra ela ver ali, pro Zé Padilha, pra todos que estavam integrados, saberem selecionar o que eles precisavam das energias. Cada temperamento, né? Isso, das energias que eles precisavam. E eu vendo também que, de repente, eles não estavam conseguindo achar o Neto, né? Que era o personagem, um dos centrais, né? Junto com o Ramiro e com o Wagner. Que eles contavam aquela história. E eles não estavam conseguindo, testando atores e testando atores. E eu vendo que eu tinha muito daquela personalidade ali do cara, entendeu? Eu era muito mais velho do que o personagem. Então, eu comecei a ser exigido. Eles tiveram essa perspectiva, eles tiveram esse olhar. Comecei a ser exigido pra ver se a gente chegava a uma proximidade. De idade. De idade, de jeito, de força, de intenção. Como era do cara. E aí acabou que, na última bateria de teste que ficou eu e mais dois atores, eu tive, dois dias depois, eu tive a resposta de que eu ia fazer. Foi uma das mais maneiras que eu recebi. Porque assim, eu me empenhei muito pra fazer. Me joguei, sabe? Tudo que eu tinha aprendido, que eu tava disponível pra fazer ali. Dificuldades. Foi muito difícil, mas foi muito prazeroso. Aí, enfim, você volta. Só pra gente fazer um parágrafo. Só pra gente fazer uma história até a gente chegar aqui em Milagres. Aí, qual é a primeira minissérie bíblica que você faz na Rede Record? Foi José agora. Acabei de fazer José do Egito. Mas antes você fez a Lei e o Crime? Ah, não. Minissérie, aí não foi bíblica. Aí foi a Lei e o Crime, que era a história atual, né? A gente, nas favelas do Rio de Janeiro, tá no ar. Tá reprisando toda segunda-feira, né? Na Record. E José do Egito, que foi... E fiz Ribeirão do Tempo, foi uma novela que a gente fez durante um ano e meio. Eu fiz o Joca junto com a Bianca Rinaldi. Com direção do... Com direção do... Com direção do Edgar Miranda. Foi um super sucesso. Foi, assim, uma novela que a gente atingiu ótimos altos índices de ibope. Pra você que tá ligado no Cajuína Carioca, se liga nesse recado super importante do governo do estado. Fique por dentro das transformações que estão acontecendo no novo Piauí. A Força Estadual da Saúde já está em ação. Em Floriano, foram feitas 70 cirurgias pediátricas. Um esforço que se traduz em sorrisos e na certeza de uma vida melhor. Já consultou e já marcou logo. É muito bom pra quem não tem questão de pagar. Tem que aproveitar. Em União, o governo entregou o Rodoanel da cidade, obra importante para o desenvolvimento. Novos tapetes de asfalto estão ligando Miguel Alves a Porto e Alto Longar a São João da Serra. Anote aí. Já estamos pertinho de completar 3.500 quilômetros de asfalto de primeira qualidade. São João da Serra também está ganhando uma praça novinha e mais casas para suas famílias. Bom demais e assim, sempre acreditando que podemos mais, vamos em frente. Piauí, terra querida. Governo do Estado. Piauí entrou assim, assim, como um lugar que eu não conhecia e que foi sendo muito especial a gente chegar em Teresina, né? Que eu imaginava o Piauí diferente. Eu não tinha noção de que o Piauí tinha essa... Essa gama de riquezas. Essa cidade, assim, começando por Teresina, uma cidade com uma estrutura muito interessante, muito legal, justa, entendeu? Assim, eu não moro lá, não sei quais são os problemas sociais que devem ter, óbvio. Como existe, qual que é o lugar do mundo? Mas eu achei a cidade limpa, as pessoas educadérrimas, o povo do Piauí é extremamente atencioso, cuidadoso com você, respeitoso, que é o mais interessante. E a gente foi entrando, né? E foi, chegou aqui, né? Em Carnaúba, em Carnaubinha, aqui onde a gente tá, nesse hotel aqui, do lado dessa cidade, que é Luís Correia. É a primeira vez na minha vida que eu entro num lugar que ainda conserva uma certa... Primitividade. Primitividade do Nordeste. E esse litoral aqui, é um dos mais... é o pequeno e é um dos mais virgens, assim, um dos mais tranquilos, assim, vi de menos invasão, de menos poluição do ser humano, entendeu? As coisas estão mais organizadas, ainda tem muito lugar. E se crescer, tá com o tempo de crescer de forma menos agressiva? Honesta, né? Assim, justa pro lugar. Pô, tô tão feliz, cara, de ter você aqui, Mauricinho Ribeiro... Aí, Mauricinho Ribeiro ali faz Tiago, meu sócio da posta do Tiago, que agora está o menino de... o menino de Jesus. Mauricinho, que fez a... que fez a... a primeira chamada do Cajunena, né? Pode crer, gente. Tá vendo? O Felipe Cardoso e o Guilherme Buria. O Felipe Cardoso e o Guilherme Buria. Pô, cara, eu só tenho de agradecer, dizer que, mais uma vez, o meu programa, ele me dá essas honras de poder conversar com meus amigos e falar um pouco mais pro público de casa, que, às vezes, não tem muita noção, porque é tudo feito de forma tão pasteurizada, né? Isso. Tão fake, tão de plástico. A gente tá mudando, tá tentando mudar isso aí. É, então... A gente tá tentando mudar, trazer uma arte maior, né? Essa equipe que a gente tá aqui é espetacular. Caião, cara, obrigado aqui por estar aqui no Cajunena Carioca com a gente. Obrigado a você. Obrigado por você também fazer isso, né? Porque você é uma pessoa importante aqui no Piauí, que trouxe, abriu essa janela, né? Acho que pro João, pra essa galera toda aí. E tá funcionando, né? Que essa parceria dure. Tomara, perdi muita gente, meu irmão. Obrigado. É isso. Galera, rapaziada. Semana que vem a gente volta com mais Cajunena Carioca aqui na tela da TV, Antena 10. Até semana que vem. Valeu. Cajunena Carioca. Oferecimento Governo do Estado Piauí Terra Querida e Reron Veste Homem Atual.